Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, bom dia pra você. Estamos chegando com o programa Palavra do Dia, essa segunda-feira, hoje, dia 6 de março, estamos juntinhos aqui para levar até você a Palavra de Deus, o Evangelho do Dia, para conversar um pouquinho com você. Então, vamos para a Palavra de Deus, a Palavra que nos motiva, a Palavra que nos dá vida? Evangelho dessa segunda-feira, você pode acompanhar conosco, um evangelho bem pequenininho, por sinal. Evangelho de Lucas, no capítulo 6, está em Lucas, capítulo 6, versículos 36 a 38. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Uma boa medida calcada, sacudida, transbortante, será colocada no vosso colo, Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, nós estamos iniciando hoje a segunda semana, o tempo da quaresma, esse tempo tão contado, tão propício, tão bom pra nossa conversão. E aqui, a Palavra de Deus nos mostra qual a atitude, ou quais são as atitudes de um verdadeiro cristão. E é muito claro pra nós, quando Jesus disse para os seus discípulos, daquele tempo e para os seus discípulos de hoje. Ou seja, pra mim e pra você. Sede misericordiosos. A misericórdia, a misericórdia de Deus. O primeiro ponto que se trata, o que é tratado nesse evangelho, a misericórdia. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Tantas vezes nós gostamos de fazer ou de tratar os outros com a mesma medida com que nós somos tratados. Ou seja, tantas vezes pela falta de misericórdia. Onde queremos que os outros nos perdoem, mas nós não podemos ou não queremos perdoar o outro. Queremos o perdão de Deus. Portanto, em toda a Eucaristia, a primeira coisa que nós fazemos, nós pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados. Mas me faz lembrar daquele evangelho, quando falo disso, aquele evangelho quando Jesus diz, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai primeiro reconciliar com ele. Deixa a tua oferta diante do altar. Ou seja, use de misericórdia. Seja misericordioso. O que mais vai dizer Jesus? Não julgueis e não sereis julgados. Olha só. Não julgueis e não sereis julgados. Quanta facilidade nós temos de julgar menos. de julgar o outro, de julgar o próximo, de julgar as pessoas que estão à nossa volta, que estão na nossa comunidade. Que coisa terrível isso. É terrível esse fato do julgamento, de julgarmos o outro. Mas que facilidade. Nós temos, mas não temos essa mesma facilidade para nos julgar. Claro, nós temos que fazer o nosso próprio julgamento de reconhecer quem nós somos. Se estamos fazendo coisas boas, que maravilha. Se estamos fazendo coisas erradas, bater no nosso peito e nos reconhecer pecadores limitados da graça de Deus e ali pedirmos também perdão. Não de ficar apontando. O que mais disse Jesus? Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis. Outra coisa, né? Condenar, que facilidade nós temos de condenar a atitude do outro. Bom, mas agora ele vai dizer assim, dai e vos será dado. Dai e vos será dado. Então, assim também, nós devemos aprender a nos dispor de nós mesmos para recebermos. E recebermos o quê? Recebermos os outros? Não. Recebermos a graça de Deus. Recebermos a graça de Deus. Então, para isso, nós temos que reconhecer nesse tempo quaresmal, nós temos que reconhecer as nossas limitações, nós temos que reconhecer os nossos pecados pessoais, comunitários também, os quais são perdoados. São perdoados pela graça e pelo amor de Deus. Então, já nessa segunda semana da quaresma, eu vejo que nós, você, que ainda não teve oportunidade, ou ainda não procurou o sacramento da confissão, eu dou uma dica para você. procure o sacramento da confissão, peça perdão a Deus pelos seus pecados, deixe de julgar o outro, se julgue, se olhe no espelho, vou dizer assim, coloque sua face, sua cara ali diante do espelho e veja o que você precisa mudar. Vejamos o que nós precisamos mudar. Bom, os discípulos de Jesus, justamente, eles não devem esquiaria, ou seja, de julgar, de condenar, de irar-se contra o outro, mas de quê? De irradiar, ou seja, de expandir a misericórdia de Deus, de levar a misericórdia de Deus a tantos quantos precisam, do amor, do perdão, para que, da mesma forma, sejam alvos da misericórdia divina. É um pouquinho disso que nos fala o evangelho de hoje. É o cuidado para não julgar, para não condenar, esse apontar o dedo para o outro, e esquecer de que nós também temos as nossas limitações. Olhemos para nós mesmos e busquemos a nossa conversão. Bom, é isso que eu podia partilhar com você nessa segunda-feira. Que Deus te abençoe abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você. Até amanhã, se Deus quiser.